Oh glória a Deus Senhor, glória a Deus, ae galera, a entrada das águas que está vindo da barragem de milagres, chegando aqui para a barragem de jati, mais uma vez estou aqui para vocês assistirem meu vídeo e curtir, vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês a chegada das águas aqui, a todo vapor, é muita água gente, é muita água mesmo olha pessoal, aqui é o encontro das águas, que a barragem já está acumulando, vocês veem aí, que aqui a água já está bem lenta, pode olhar lá nos fundos, é a barragem, a parede da barragem, e aqui, pode observar aí que a água está bem lenta já está acumulando água, se aproximando ao canal, que está vindo da barragem de milagres, vão acompanhando aí que vocês vão vendo aqui no canal Erivando Aventuras e Pescaria, ninguém perde nada, e vamos lá na comporta pessoal, aí chegando na comporta, estou aqui em cima, vou descer lá embaixo para mostrar para vocês como é que está lá, fica ligado aí, chegando aqui pessoal, a comporta está praticamente coberta, segundo informações que eu tive hoje, essa grade que vocês estão vendo ali, essa grade ali é só a grade de proteção para não entrar sujeira na comporta e as imagens maravilhosas aí de hoje, 31 de setembro de 2020, galera arrocha o nó, vamos botar o canal para subir, vamos fazer esse canal crescer, com fé em Deus, nós chegamos lá está vendo que maravilha estamos chegando daqui a pouco, vou lá nas escalas, mostrar para vocês, como é que está o nível da água de hoje para vocês ficar atualizado, olha que maravilha, o pôr do sol chego já, quando eu chegar lá pessoal aí eu mostro a diferença de ontem para hoje vou mandar um alô para todos que me acompanham Brasil, Japão, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e enfim, no mundo inteiro que estão me acompanhando chega lá pessoal, vocês vão ver a surpresa de ontem para hoje fica ligado aí, não desliga não vão acompanhando a descida aí passei por a escala 6 a 7 a 8 estamos chegando a 9 e a 10 pessoal, já está submessa olha que maravilha ontem pessoal, quando eu cheguei aqui a escala 10 estava com 60 centímetros em média de 60 centímetros aqui está com 22, 24 centímetros quer dizer pessoal, que a média aqui é de 80 centímetros em 24 horas o volume que ela aumentou de ontem para hoje aí eu estou mostrando para vocês para vocês ficar atualizado e quero pedir a vocês que estão me acompanhando se gostar desses vídeos se inscreva em meio ao canal ative o sininho das notificações deixe o joinha para fortalecer e vamos junto olha pessoal a distância que a água está da estaca 9 para a estaca 8 se vocês querem se manter informado fica me acompanhando aí que aqui vocês não perdem nada aqui é a notícia da última hora foi agora pouco às 17 horas e 50 minutos que eu estou fazendo essas imagens para você pessoal fique todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tamo junto firme e forte valeu valeu